Desculpa não ter te ligado antes, mas eu tive que começar na hora. Eu fui promovida! O quê? Que incrível! A Jacinda me perguntou se eu sabia fazer uma trança embutida e é claro que eu falei, eu amo fazer todos os tipos de penteados e depois disso virei a assistente da assistente da coordenadora do departamento. Ah, arrasou, amiga! E você? Como vai ser o dia de figurinista? Bom, eu fiquei ainda melhor passando roupa. Você só tem que mostrar o famoso brilho da Barbie. Ah, tá tudo bem aí? Eu deixei meu celular cair. Então, qual é a história do cachorro? Oi, lindinho. O que você tá fazendo aqui? Não, não! Me devolve aqui! Ah, não! Cuidado! A gente conversa à noite se eu conseguir meu celular de volta! Ok! Boa sorte! Até mais!